Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclédico. Eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre diversos assuntos, entre eles política, religião, tecnologia. Hoje é segunda-feira, agora são 5h45 da manhã. Desejo a todos que venham esse vídeo aí um bom trabalho nesse dia, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. E nós hoje, a noitinha, entre 8h e 8h30, estarei publicando um vídeo sobre a ActionCam SJ7. A minha bancada só está limpinha aqui hoje por causa justamente do vídeo que eu vi do canal MMO. Na verdade é de um outro canal que ele tem, assim que me ajuda aí. Um abraço aí o canal MMO, não sei o nome dele. Ele falou assim, o canal MMO, acho que foi o primeiro canal que ele criou, não sei. Então ele estava mostrando, ele gravando, assim, uma imagem muito boa, gente. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje à noite, né? Após 8h da noite, às 20h30, entre 20h e 20h30, estarei publicando um vídeo, falando justamente sobre essa característica. E a minha bancada aqui só está limpa por causa do canal MMO. Para finalizar aqui, gente, rapidamente, né? Vamos lá, vamos falar das notícias aqui. Bolsonaro venceu, graças a Deus. Eu votei nele, você talvez tenha votado nele. E como eu falei lá no canal do protesto, né? Ontem, numa live para o Vanderlei, agora a técnica agora do PT, né? Vamos dizer, da esquerda agora, é simplesmente querer separar Bolsonaro dos quase 60 milhões que votaram nele. Ou seja, passando a ideia até que Bolsonaro tomou o poder na força como um ditador. Foi impressionante. Eles falavam que Dilma foi eleito democraticamente. Mas agora, né? Eles estão ignorando o democraticamente que elegeu Jair Messias Bolsonaro. Essa vai ser... Eles vão perturbar o máximo que eles puderem, né? A vida de Jair Bolsonaro. E agora, eu espero que os brasileiros acordem, os que ainda votaram nele. Tem um grupo que vai continuar votando porque são esquerdistas da pá virada mesmo, vamos dizer assim, né? Roxo, se é que se pode dizer isso. E eles estão um pouco se lixando realmente para esse país. Agora sim, vai valer para eles, né? Aquela frase que eles mesmos diziam. Quanto pior, melhor. Vão fazer de tudo. Quer dizer, nada de bom que vier da presidência de Jair Bolsonaro eles irão aprovar. Absolutamente nada. Por quê? Porque se alguma coisa de bom que o Bolsonaro fizer, ele vai fazer, der certo, como é que eles vão ficar? Não é verdade? Vão ficar lascados. Se tiver reeleição, o Bolsonaro já está reeleito. Ele já está reeleito. Então, eles vão agora torcer para que algo tem que dar errado. O suficiente para atrapalhar uma reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Em 2022, se eu não me engano. Obrigado pela sua atenção. E até a noitinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.